Infelicidade. Você já parou pra pensar que às vezes o jeito extrovertido, alegre, brincalhão de uma pessoa incomoda? Incomoda muita gente. Tem gente que fala assim, menos, vai, menos. Já ouviu isso? No âmbito acadêmico, um estudo publicado no jornal da Sociedade Americana de Eretria em 2022, diz que as pessoas otimistas vivem mais e tendem a ser mais saudáveis. Além disso, a neurociência mostra que o simples ato da gente sorrir faz o cérebro criar os chamados hormônios da felicidade. Se os estudos já apontam que a gente pode ter mais qualidade de vida, e se a felicidade tem a ser um objetivo de todos nós, independente das nossas diferenças, por que a gente estranha? E julga aqueles que estão felizes. Eu aposto que você fala assim, ai, fulano, não sei, muito mal-humorado. Então, mas se ele está feliz, você gosta? Presta atenção nisso aí. Para responder essa questão, a gente conversa com o humorista Mariana, com o Y, muito feliz. Mariana? Não é? Boa tarde, Mari. Eu estou bem e vocês? Feliz ainda novamente, viu? Felizes. Felizes demais. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Ai, que bom. Eu li ali que você não precisa nem estar feliz demais para sorrir. Só de você sorrir, você já começa, olha, estou melhorzinho, não é? É isso aí. A gente ajuda o cérebro. Mostrando essa musculatura do sorriso, o cérebro fala, Ei, não estava bem agora, tá? Deixa eu te ajudar aqui. O que está acontecendo aí, né? Você é maluco. O que é isso? O que é isso? E essa coisa do feliz é engraçado, porque eu tenho essas gargalhadas, enfim, né? E às vezes eu falo, nossa, será que eu posso, né? Porque quando eu vejo, já foi, é natural. Você fala, ih, já gargalhei, já foi, né? Mas tem essa coisa de incomodar, porque parece que a gente incomoda. É lógico que a gente tem noção de limite, a gente sabe onde a gente está, enfim. Eu não tenho muito hábito. Mas quando a gente está feliz, a gente não consegue, porque é natural. Existe isso mesmo? Menos, olha, belisca, mãe belisca a gente, o filho, não tem isso mais. Sabe a bola? Pegue e baixa. Exatamente. Há, vi, tem muito. E eu brinco que o adulto, a gente já naturalizou o estresse. Então é muito mais natural você ver um adulto com aquela cara fechada, você fala, é um adulto. É. Do que um adulto sorrindo. Por que a felicidade incomoda? Porque tem muita gente infeliz. E o infeliz, ele acredita que a felicidade é uma utopia. Então quando ele vê alguém rindo, nosso Léo, feliz, mentira. Eu não sou feliz. Como que cabe felicidade na vida dele? Tem uma frase, um ditado que eu gosto muito, que é, olha, as pessoas querem ver você feliz, Léo, mas não mais do que elas. Verdade. Nossa, é incrível esse ditado. Já ouvi isso. Perfeito. Porque tem aquela competição. Porque hoje a gente tem na rede social, eu sou melhor, eu sou incrível. Como assim? Então a pessoa realmente, naturalmente feliz, quando ela vê outra pessoa feliz, o que acontece? Só soma aquela luz, aquele farol. Agora o infeliz, ele se incomoda. Ele fala, ah, tá rindo de quê? A vida é dura, viu? A vida é ralação, sabe? Cresce pra você ver. É, você vai ver. Exatamente. Quando chegar um boleto no seu nome, você me conta de novo. Porque também se você ficar feliz com o boleto, pelo amor de Deus, já é um problema, já é outro problema. Tô feliz com o boleto. O que você pode fazer é rir da cara do boleto. É, rir da cara do boleto. Nossa, essa frase é muito boa, hein? Eu rio na cara do boleto. Sabe, gosta tanto, né? Se ela tá rindo na cara do boleto, vou mandar o meu. Ah, ela vai rir muito. Eu vou rir. Mas infelizmente a gente não vai estar podendo te ajudar. Olha, deixa eu levar pra um lado um pouco mais educativo, assim, mais infantil. Eu, como a Abby falou, né? Provavelmente, é o mesmo problema, excesso de felicidade. Eu era uma criança com excesso de felicidade. Eu gostei disso. Eu já tomei a advertência. Sim. Escrito, excesso de felicidade. É impressionante. É sério? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. E assim, agora eu estou falando sério, tá? Abaixa o sonho que agora eu estou falando sério. E assim, o que que eu, depois que eu cresci, que eu fiquei mais velho, o que que eu comecei a perceber? Que a escola, o ensino, não está acostumada pra crianças felizes. Não tá. Criança que se comunica demais, criança que ri demais, criança que tem a gargalhada muito alta, que fala um pouco mais alto. Não estou falando de criança que maltratam um professor, maltratam um homem. Não é isso. Crianças com excesso de felicidade. Estou errado em pensar assim? Que o ensino não está preparado pra eles. Está preparado pra aquela criança quietinha, que senta ali na frente da sala. É fácil, né? É fácil lidar. É fácil lidar, eu queria ver lidar comigo, porque assim, eu me comunicava demais. Eu não era uma criança mal educada, me comunicava muito. E eu sofri demais na escola por isso. E a escola passou a ser um lugar que eu não gostava de ir. Lógico, tipo, eu dava. É, exatamente isso. Mas é porque na escola quem educa? Os infelizes. Porque já criou um adulto que ele já tem uma vida dura. E assim, minha mãe é professora, eu sei o quanto é complexo a vida de um professor. Então eu, Mário, trago muito essa consciência, inteligência emocional, pra que a gente trate essas soluções dos adultos, pros adultos pararem de frear a felicidade das crianças. Porque, e ainda tem um modelo, né? Que a nossa escola, ela vem do modelo desde a Revolução Industrial. Exatamente. A Revolução Industrial, ela criou a escola pra gente criar operários, né? Ela não criou a escola pra desenvolver pessoas felizes. Tanto que o desenvolvimento são peças. Então eu preciso de pessoas que tiram a mesma média, que sejam muito parecido. Porque se você sai da média, você me incomoda. Então a escola tem que trazer na média. Se você tá baixo, você precisa ir pra cima. E se você tá em uma pra baixo, você pega isso aqui que é muito bom. E você estuda que isso é ruim, você vem pra média dessa aqui e sobe na média dessa. E aí a média é mais fácil de controlar. Então o que eu sinto que falta é uma inteligência emocional da estrutura educacional, dos pais. Porque pra mim, assim, a gente tem que entender também que o excesso de felicidade, a gente não pode, vamos dizer assim, anular os resultados. Porque a criança vai crescer e ela vai ter que entregar resultados. Então se aquela criança entrega, não atrapalha, deixa ela rir. Deixa ela se divertir. Eu brinco muito que criança quando chega no parquinho, ela chega e rir. Léo, vamos brincar? E já brinca. Adulto não. Chega aqui, ô Léo, tudo bem? Você trabalha onde? Demora, né? Você faz o quê? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Demora pra brincar. Demora pra brincar. Adulto faz uma entrevista antes, assim. O crachá, ele é muito mais importante. A criança, ela é natural. E a gente tá tirando isso das crianças. Então eu sinto, Léo, que falta esse apoio, tanto educacional em casa, de deixar essa liberdade. Se a criança tá entregando, se ela não tá sofrendo, poxa, deixa. Tem muitos pais, às vezes, no restaurante, a criança tá rindo, rir mais baixo. Por quê? Por que a gente tem que rir baixo? A gente precisa se reeducar, de dar essa liberdade poética pra felicidade, né? A gente fala tanto de felicidade, mas é uma felicidade comendida. Exato. Eu ia até falar isso de tamanho de felicidade. A gente tem o Brasil do Brasil. O que é isso? Ela se divertiu com roupas de banana. Incomoda? É, mas ela incomodou muito. Ela é forçada, isso é uma personagem, né? E como é que a gente... A felicidade a gente controla? A gente, assim, pode falar, isso é menos, por favor, ou isso é demais, você tem que ter um problema psicológico. Existe isso, né? Porque não sei. O problema psicológico é quando a gente sofre ou faz alguém sofrer. Sofre ou faz alguém sofrer, precisa ajudar, auxílio médico, ponto. Não sofre, não tá fazendo ninguém sofrer, só vai ser feliz. O que a gente tem é uma construção de identidades. Então, a gente colocou o adulto num lugar de adulto. Qualquer adulto com uma identidade real e sendo de verdade, ele é o prego que se destaca. O prego que se destaca é o primeiro que... Leva a martelada. Toma a martelada. Então, eu acredito que a Beatriz, ela é muito autêntica. E eu falo, eu sou mentora e eu falo aos meus mentorados, eu falo, gente, se preparem. Porque a partir do momento que você colocar a sua autenticidade a jogo, você vai tomar tomotada. Porque a massa, a audiência, tá esperando a média. Como assim você tá fora da média? A gente não espera isso. Assusta. Isso é de mentira, porque é a máscara. As pessoas estão tão acostumadas com as máscaras, as máscaras, elas são tão normalizadas, que quando vê alguém sem máscara, você fala, oh, isso é de verdade? Como assim? Por isso que o riso exagerado, quando alguém gargalha, a pessoa fala, como assim? Coloca a sua máscara logo. Eu adoro conversar com pessoas que gargalham alto. Porque eu sou o cara que solta piada 24 horas. O Gorsacaba é uma beleza. Que delícia. Eu adoro, assim, eu acho muito legal. É muito gostoso a pessoa ser feliz do lado. É muito bom, cara. É bom, porque a gente sabe que você estar feliz não significa você ser pleno e feliz o tempo inteiro. Você tem, sim, as suas tristezas. Você vive lutos, você vive desafios. Você é martelado muitas vezes. Mas se você levar tudo isso para o negativo, você vai ser muito infeliz. E eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio mental mesmo, né? Para a gente ver. Ser feliz não é dar risada o tempo todo e ser feliz o tempo inteiro, gente. Não é assim, né? Eu acredito que a gente tem que estudar felicidade para sofrer menos. Exato. Quanto mais inteligência emocional a gente tem, que é essa consciência do que a gente está sentindo. Porque vai ter hora que você fala, estou com raiva. Sim. O que eu faço com a raiva? Isso é inteligência emocional. Ai, meu Deus, estou com inveja. Porque eu ouvi aquelas comidas ali, gente. Dá inveja. É um negocinho que minha lombriga ficou. Ela vem. A inteligência emocional não é a gente controlar, porque a gente não controla sentimento. Sentir é sempre inédito. A inteligência emocional é a nossa capacidade de direcionar uma atitude, Abre. Então, aceitar o sobe e desce vai te fazer muito mais feliz. É real, né? É real. Vida real. Sem ser de plástico. Porque a gente tem momentos felizes. Pô. Muitos. Menos do que momentos mais sérios durante o nosso dia a dia. Isso é fato. Isso é normal da vida. Tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Eu concordo. Mas até nos momentos mais sérios, a gente também tem que estar feliz. Tem que fazer isso de uma forma mais tranquila. Trazer felicidade para algo que não cabe tanta felicidade assim. E quando chega a tristeza, eu falo, gente, que nem ontem aconteceu uma, eu recebi uma notícia, e aí meu time, mas vamos olhar para o lado positivo. Eu falei, gente, posso falar uma coisa? Deixa eu viver minha tristeza um pouquinho. Deixa eu ficar aqui, deixa eu chorar, deixa eu reclamar, deixa eu sentir a raiva e colocar um prazo de validade. Então, eu acredito que esse vale da tristeza, da raiva, a gente tem que passar. É real. A gente não pode ter uma ilusão do otimismo, só que a gente precisa estar atento. Então, percebeu que você está com raiva, coloca um prazo de validade. Fala, cara, hoje, gente, ó, Léo, abre, dormi de calçadinhos, não estou legal, posso ficar na minha um pouquinho? Isso é sabedoria. Porque a gente vai passar, mas a gente colocar um prazo de validade ajuda. O que adoece é a gente não ter consciência, extrapolar o prazo de validade quando você vê que você está um ano na reclamação. Você está 15 anos na reclamação. E isso adoece, não só fisicamente, como os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, sucesso, prosperidade, aí por aí vai. E adoece quem está na sua casa, quem está do seu lado. Todo mundo. Né, vai pegando todo mundo. Porque se a gente pudesse ter um carinho ou vírus, um riso ou vírus, alguma coisa assim que fosse... Riso ou vírus, né? Isso é ótimo, riso ou vírus. Eu adorei isso aqui. Para criar um riso ou vírus. Isso é incrível. Vai começar hoje. Exato. E eu acho que uma coisa que a gente podia também, né, falar, até pra gente, porque todo mundo é falho, o ser humano é falho, né? Quando algo incomodar demais, pra gente olhar pra dentro, porque é algo na gente, né? É só um problema na gente. É, porque você está incomodado. Ai, o Leonardo está me irritando hoje, mas ele está irritando por quê? Espelhou uma sombra sua. Exato. Vai quando a gente aponta um dedo e vem três pra gente, já dizia minha avó. Exato. Então a gente tem... Eu sinto que sempre quando eu tenho uma irritação, é claro, tem dia que a gente não está bem, mas sempre tem algo em você que você não quer abrir mão. Ai, nossa, olha o Leo que feliz. É porque você está buscando felicidade, você está vendo nele, você fala, como? É injusto. Então toda irritação é um espelho do que precisa ser curado na gente. Quem está com um pouco mais de inteligência emocional, aceita, assume, vai buscar ajuda e sai daquilo, supera. Quem não tem, fica vivendo aquele, vamos dizer, aquele mar de vitimismo, mas você fala, a vida é injusta comigo, é sempre comigo. E aí a pessoa só vai piorando o degrauzinho. Você fala... Descendo cada vez mais. Qual é a escolha? Eu sinto, é legal a gente trazer que, claro, que tem muitas doenças fisiológicas, como a depressão. A pessoa sozinha, ela está ali fisiologicamente doente, ela não consegue, precisa de ajuda médica. Mas a gente tem escolhas no nosso dia a dia de coisas que a gente pode colocar um limite. Falar, gente, hoje eu não estou bem, posso não responder isso hoje? Aquela mensagem, um dia que você possa se responder, eu sempre brinco em mensagem no WhatsApp, que começa com, eu só acho engraçado, não manda. Não vai vir nada engraçado. Não vai vir nada engraçado. Então a gente ter essa consciência do que a gente pode direcionar em escolhas, facilita muito a nossa felicidade na vida. Não tem jeito. Muito bom. Mari, você é maravilhosa. Ah, vocês que são incríveis. Volte sempre, viu? Quando você quiser só aparecer. Ai, gente, eu vou voltar sim. Por favor. É só aparecer, você já sabe. Eu só acho engraçado. Obrigado, gente. É maravilhosa. Você de casa aproveita para segui-la com muito bom humor, arroba humorlab.com.br. É arroba? Esse é o Instagram da Humor Lab, é o Humor Lab Oficial. Ah, tá. E o meu é a Mariana com Y. Mariana com Y, né? Arroba Mariana com Y. Com Y. Tá aparecendo pra você aí. O telefone é 11930812022. Maravilha. Beijo. Bom, Mariana, obrigado, viu? Obrigada, gente. Coisa boa.